O hacker que vazou as imagens de GTA VI foi preso. Será que nós teremos um Xbox Series X branco? Marvel's Spider-Man em primeira pessoa e os produtores de 007 estão à procura de um novo James Bond. Oi, eu sou a Marinetti e vem cestar com a gente aqui no Daily Fix. Os produtores de James Bond estão à procura de um novo 007. Mas você não acha que isso é tarefa fácil não, viu? Porque o tal agente tem que topar e participar dos filmes pra mais de uma década. Durante uma entrevista ao The Hollywood Reporter, os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson explicaram que o tipo de compromisso que eles querem pro próximo James Bond. Não estamos escalando alguém apenas para um filme, disse Broccoli. Estamos escalando alguém por uma década, pelo menos. É uma grande decisão para tomar. E estamos longe de tomar essa decisão. Desde que Daniel Craig deixou o cargo de 007, após sem tempo para morrer, os fãs estão especulando quem vai assumir o manto em seguida. Nós já vimos vários nomes sugeridos, como Tom Hardy, Idris Elba e até mesmo Tom Hiddleston. No entanto, parece que o próximo filme de Bond já vai começar as buscas pelo vilão. Agora me diz, quem você gostaria que interpretasse o próximo James Bond? Vale eu falar que eu queria que fosse o Zac Efron? O modder bem popular de Marvel's Spider-Man criou um modo em primeira pessoa do game, mostrando aí todas as habilidades aranhosas de uma perspectiva, digamos que um pouco enjoativa. O usuário do YouTube, Jedi Josh 920, lançou o primeiro gameplay do mod com uma perspectiva de câmera fixa. E então, os fãs pediram uma versão mais realista, onde a câmera se moveria com o campo de visão Homem-Aranha e ele entregou. O resultado é impressionante. Supostamente recriando com precisão como seria ser Homem-Aranha explorando Nova York. E esse não é o único mod adicionado à versão de PC de Marvel's Spider-Man não, viu? A gente já viu o herói, inclusive, sendo substituído por múltiplos personagens, incluindo Tartarugas Ninja. O Xbox Series X da cor branca foi visto durante uma propaganda da Logitech. E aí a pergunta que não quer que ela é? Seria essa uma nova cor do console ou seria apenas para combinar ali com a estética da publicidade? O aparelho, visto inicialmente pelo VGC, está no cenário de uma propaganda para o headset de fio Astro A30, mas não foi divulgado em outro lugar. A cena em si mostra diversos consoles e periféricos instantes, mas não está claro se é uma versão real do console ou se é uma versão criada apenas para propaganda. Além de edições especiais como o Xbox Series X e Halo Infinite, o Series X está disponível apenas na cor preta desde o seu lançamento. O estilo branco do recém-lançado controle Xbox Elite Series 2 Core pode indicar que um Xbox branco está a caminho. De qualquer maneira, nós já entramos em contato com a Microsoft para averiguar toda essa situação e assim que tivermos novidades, voltamos aqui para te contar. Agora eu tenho uma pergunta para você. O que você estava fazendo no auge dos seus 17 anos? Eu possivelmente estava cursando a barriga no sofá ou jogando um joguinho, possivelmente The Sims, fazendo nada demais. Mas pelo visto, adolescentes de hoje em dia estão um pouco mais antenados. Isso tudo porque o suposto hacker que teria invadido a Rockstar e divulgado as imagens de GTA VI foi preso e ele é um menino de 17 anos. O suposto hacker de GTA VI foi pego pelas autoridades britânicas. Segundo informações compartilhadas pelo perfil City of London Police, um jovem de 17 anos teria sido responsável pelos vazamentos. A polícia não quer compartilhar detalhes de uma investigação em curso, mas acredita que o jovem tem ligação a um grupo que se identifica como Lapsos. E a BBC avança dizendo que ele estaria envolvido no incidente com a Rockstar Games e possivelmente no da Uber. O jovem ainda se encontra na custódia das autoridades londrinas e, por enquanto, ainda não temos mais informações sobre a investigação. Mas antes de eu me despedir, pedir um like muito gostosinho e desejar um ótimo final de semana para vocês, eu quero falar que a boa do final de semana é assistir o anime que agora está disponível na Netflix, Cyberpunk Mercenário. Isso daqui, ó, é um suquinho, uma delícia. Então é isso, quero ver todo mundo assistindo. Quem for seguir a dica, comenta aqui. Um beijo e a gente se vê na segunda-feira. Até! Não, eu acho que eu falei certo, mas é que eu sou louca. Tudo bom. No entanto, o brócolis e... O brócolis explicou.